O vento espalha rapidamente as fagulhas. O fogo se alastrou na vegetação ao longo da G070 e atingiu inclusive fazendas. 28 bombeiros trabalharam no combate ao incêndio na Serra dos Pirineus. Quando as equipes chegaram ao local, foram constatados vários focos de incêndio que supostamente têm origem criminosa, devido à distância uns dos outros. As equipes realizaram o combate contando com o apoio dos brigadistas do Parque Estadual dos Pirineus e também contou com o apoio dos fazendeiros da região. A região continua sendo monitorada. Os bombeiros foram acionados ainda para combater um grande incêndio em posse, perto da Serra Geral. O fogo se estendeu por mais de 10 quilômetros. Foram dois dias de trabalhos. Todo o esforço para evitar que as chamas chegassem ao Parque Municipal, que é uma área de proteção ambiental. Só em agosto foram registradas 810 queimadas em Goiás, bem mais do que em agosto do ano passado, quando foram 698. Um aumento de 16%. Isso representa mais danos à fauna e à flora, uma piora na qualidade do ar que respiramos, mais prejuízos financeiros, sem falar no risco maior de acidentes. Num incêndio às margens da BR-153, em Seres, o fogo queimou bambuzais que caíram e interromperam a pista. As queimadas no mato seco comprometem a segurança da rodovia. Motoristas não devem enfrentar a cortina de fumaça. Com baixa visibilidade, é melhor encostar o carro. Vale lembrar que provocar incêndio em mata ou floresta é crime. Incêndio às margens das rodovias causam graves acidentes. Não jogue cigarro aceso ou outros objetos pelas janelas do veículo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.